Bora voltar a falar com ele, porque o Iago vai falar sobre o Rock in Lago. Em setembro, mês que vem, tem o Rock in Rio. Mas antes, você pode curtir o Rock in Lago, Iago Almeida. Isso, o Rock in Lago vai receber grandes nomes da música brasileira nos próximos três dias, gratuitamente, entre essa sexta e domingo, lá em Jacutinga. Considerado o maior festival do interior de Minas Gerais, o evento surgiu em 1999 e ficou alguns anos sem ser promovido e chega agora à décima edição. Realizado no Lago Municipal, 16 bandas vão se apresentar no local e ainda terá a Food Troops. A abertura, nessa sexta, ficará por conta do Grupo Paulista CPM 22, que foi formado em 1995. Já no sábado, quem se apresenta é a cantora Pitty, que começou a carreira aos 17 anos e hoje é um dos nomes mais fortes do rock nacional. E, encerrando a festa, Ira sobe ao palco no domingo. A banda chegou a anunciar seu término em setembro de 2007, mas retornou em 2014. O esporte é dono de algumas das maiores clássicas da história do rock do país. Para conferir todas as informações, fique de olho no nosso site, terradomandu.com.br, que este é um grande evento aqui da nossa região, principalmente do circuito da Asmália. E o vento começou forte aqui, Max. Corre que vai desmanchar o seu penteado. Termina esse jornal. É, vaza daí que lá vem chuva. Mas legal, hein? Atrações aí no Rock in Lago, hein, o Iago Almeida? Eu gosto de lá. Gosto de todos. CPM 22. Lembro do meu tempo de faculdade. Detonautas, CPM 22. É, eu já estava entrando na faculdade. Os cabelos denunciam.